Beleza? Aqui é o Flávio da Flambi. Essa semana tá rolando o evento Config 2022. É um evento organizado pela empresa Figma. Ela acontece todo ano e esse ano tá acontecendo nessa semana, exatamente agora, tá acontecendo. São 24 horas de conteúdo, que é bem interessante. São profissionais do mundo inteiro. Ano passado teve pessoal que eu achei bem legal que eu assisti. Foi da Netflix, teve da Asana, teve outros que eu não consegui lembrar agora, mas foi bem interessante. Confesso que esse ano eu tô um pouco desatualizado porque tá acontecendo várias coisas e eu não tô conseguindo acompanhar, mas o evento tá acontecendo agora mesmo. Ele realmente é 24 horas, começou às 11 horas e tá acontecendo. Eu vi que tá rolando outras palestras agora e há 4 horas atrás aconteceu o anunciamento que eu acho que é a parte mais legal desse evento que a Figma anuncia as atualizações do programa. E esse carinha que tá aqui é só o CEO da empresa, que é o Dylan Field. Ele que apresenta. Ano passado também foi ele que apresentou. E eu dei uma avaliadinha. Eu quero mostrar pra vocês as primeiras impressões que eu tive com as atualizações, que eu tô bem empolgado e acho que você também vai estar. Vamos lá ver? Esse vídeo aqui tá no canal do Figma no YouTube. Foi lançado há 4 horas atrás, como eu disse. Tem mais ou menos uns 30 minutos. Eu vou aqui ressaltar as partes que eu achei mais interessantes. Mas você, se quiser, pode assistir lá. Eu dei um pulo aqui que ele fala mais do Figma. e eu tô meio desatualizado do Figma, mas vamos pro que mais me interessa. O que mais me interessou aqui foi o Outlayout. Ele atualizou bastante coisa. Ele ficou bem visualmente melhor. A possibilidade dele ficou bem melhor. Uma coisa que ele conta aqui que atualizou, que eu achei legal aqui que agora, quando eu tô a grupo, o Outlayout, o grupo que fica aqui nas páginas, ele se alinha com a mesma ordem que está aqui. Ou seja, esse primeiro aqui é esse primeiro aqui. Esse segundo aqui é esse aqui. Antes não acontecia isso. Tu organizava e eles ficavam em ordens diferentes. Provavelmente algumas pessoas se incomodaram com isso e eles atualizaram isso. Eu achei legal. Não me incomodava, mas achei legal. Mas o que mais atualizou foi isso aqui. Que agora tu consegue mexer aqui mesmo no Outlayout. Você consegue puxar. Aqui ele mostra. Aqui, ó. Consegue puxar e arrastar. Ficou bem mais fácil de mexer. Não precisa mais ir lá no painel, lá no canto. E também você consegue mexer nas colunas laterais aqui, ó. Ele mostra aqui. Isso eu achei bem legal. Acho que show. Essa parte aqui, eu acho que do Outlayout tem bastante coisa que eu quero estudar que é essa parte que mais me chamou atenção. Vamos ver o que mais. Ele fala um pouco que atualizou aqui a interface. Eu ainda não mexi. Ah, a propósito, todas essas atualizações que ele tá falando aqui já estão no Figma. Provavelmente você já tá mexendo. Já tem atualização. É só atualizar lá que vai tudo lá. Tá tudo lá. Esse aqui eu achei bem legal que agora tu consegue... É assim. Antes quando tu fazia o Outlayout. Vou mostrar aqui. Aqui. Antes quando você tinha o Outlayout, por exemplo, aqui é tudo o Outlayout. Se você arrastasse esse elemento pra cá, ele ia meio que tentar se alinhar entre eles aqui. Ele ia ficar... Você nunca conseguia colocar, por exemplo, isso aqui que é um texto por cima do outro elemento. Ele sempre ia tentar colocar o Outlayout e ia tentar ajustar dentro do grupo aqui, né? E às vezes a gente não quer. Como nesse exemplo aqui. Eles resolveram isso que agora você pode jogar, ó, em cima, não afetando o Outlayout aqui. Vou dar uma olhadinha nisso aqui, mas eu achei bem legal. Isso aqui eu também precisava e que isso aqui me incomodava às vezes. Esse negativo aqui eu achei legal do Outlayout. Agora tu pode fazer negativo, ó, que legal. Você pode juntar. Isso é bem interessante. Principalmente fazer interações eu acho que deve funcionar também legal. Isso aqui eu gostei bastante. Agora ele tem esse Outline aqui. Pra mim parece que já tinha isso aqui, mas acho que não, né? Eu sei que no Illustrator tem isso aqui. É... Pra você visualizar os elementos Outline ele ajuda você a selecionar quando você tem muitos elementos. Às vezes se você... Isso aconteceu comigo no Illustrator, assim, quando eu tinha fazer uma ilustração que eram vários vetores e às vezes eu não conseguia mais selecionar o que eu queria porque tinha tanta coisa por cima da outra que nem aqui, ó. Então o Outline meio que te ajuda a isso. Consegue selecionar o lugar certinho. Mas pra ser bem sincero eu não uso muito isso. Não usava muito isso. Eu geralmente eu costumo usar o segurando o Ctrl, né? E clicando em cima, né? Geralmente ele faz mais ou menos isso que ele faz. Ele vai direto no lugar... Mesmo que ele esteja agrupado ele vai direto no lugar que... no objeto que você queira. Mas talvez você ache útil isso aqui. Individual Strokes muito interessante. Ele próprio fala que foi um requisito do pessoal que muita gente queria fazer aqueles Strokes embaixo, assim, que é muito visto em menus aqui como ele próprio mostra aqui. E o pessoal tava fazendo meio que gambiarra, né? Pegava os efeitos do Figma ali, né? O Drop Shadow, por exemplo. E editava ele pra ele ficar parecendo uma linha, né? Eles tiravam o Blur e tal. E eles criaram esse Out Stroke que eu achei bem interessante. Vou mostrar aqui ali. Ó. Geralmente o elemento é vazio assim, né? Quando a gente tem esse elemento. E agora você pode vir no Out Stroke ali. E além de você colocar o Stroke ali ele tem... Ele habilita mais... Aqui não dá pra ver muito bem mas ele tem uns quatro risquinhos ali. Tu consegue editar. Por exemplo, aqui ele colocou pra baixo. Então você consegue editar o Stroke pra cima e pra baixo pro lado. Achei bem interessante e eu acho que dá pra ajudar bastante na hora de criar os layouts. Essa parte aqui me chamou bastante atenção. me interessou bastante. Principalmente que vocês sabem eu gosto de de trabalhar com animação e micro interações. E nessa nova atualização agora na parte de fazer as transições você tem mais variações aqui. Tem alguns presets já. Eles chamam de Spring Animation. Isso permite fazer algumas interações bem mais legais. Bem mais fluídas. Até ele mostra uns exemplos aqui. dois, dois, três. Faz umas... Ele mostra algumas variações que eu achei bem legal. Dá pra brincar um monte. Fica até um meio cartoon assim. É bem legal. Esse cara mexeu bastante e trazer pra vocês um pouquinho mais mastigado, mas pra entender melhor e mostrar pra vocês como que funciona. Password Protection. Isso aqui é muito legal. Eu até tenho um vídeo que eu fiz aqui. Eu vou deixar aqui no card. Eu mostro como compartilhar arquivos com seus clientes ou com os devs ou com quem você quiser. E no próprio vídeo eu comentei que um um problema dele é que ele não é muito seguro quando você quer compartilhar com várias pessoas. Assim, porque tu não tem como como controlar isso, né? E eles fizeram esse password e daí pra quem quiser acessar tem que ter o password. o único porém é que isso aqui é pra versão Pro. Então, pra versão gratuita não vai ter. Por enquanto, pelo menos o que ele falou ali. Componente Properties. Esse aqui também é bem interessante principalmente pra questão de desenvolvimento de design system. Ele deixa mais amigável a interface pra você configurar pra na hora de ajustar a várias... Por exemplo, aqui tem várias variantes no mesmo botão e era um problema então você na hora de trabalhar com eles é organizar eles, né? Então, o que esse property faz que esse aqui mostra aqui vê se você consegue ver ele agora você consegue deixar várias coisas pré-organizadas pra você conseguir editar. Por exemplo, aqui o ícone do lado esquerdo você pode deixar aparecendo ou não o label aqui que é o nome do botão, né? Por exemplo, você pode clicar aqui e editar o nome do botão. Você não precisa vir aqui. Você vai direto ali. Então, tem várias coisas bem legais. Esse aqui eu tenho que estudar melhor também. Mas isso aqui vai facilitar bastante a parte do design system. Eu já tinha visto isso ano passado na Netflix tinha esse esquema aqui mas era meio que próprio deles assim eles eram bem provavelmente eles tem gente pra desenvolver e se tinha um plugin só pra isso e pra isso que agora tem parece não agora vem default do Figma então isso aqui é bem interessante tem que estudar mais sobre isso também. E aí, tá gostando das atualizações do Figma? Eu tô bem empolgado deixem aí nos comentários qual que você mais gostou até pra eu saber qual vídeo sobre o que assunto vocês querem que eu trate pra eu ir mais em cima estudar sobre e explicar melhor pra vocês como que funciona deixe aí nos comentários que ajuda o canal também e o que mais de novidade ah esse aqui, né muita gente pediu parece que não era não era uma coisa que eu achava muita tinha muita necessidade de ter mas veio e é legal que é o Dark Mode agora você pode trabalhar na Figma na versão Dark Mode até que é legal porque às vezes né tela branca onde você tá a clareia tem que passar protetor na cara, né então claro que é mas agora não você tem o Dark Mode e se você gosta de trabalhar desse jeito até pra gente que né o Photoshop eu gosto assim até mais escuro assim acho que o Dark Mode vem a calhar sim esse aqui é um dos últimos que ele falou que é o Spotlight eu achei bem interessante ele é meio que o Fig Jam só que não Figma várias pessoas conseguem interagir e ir clicando escrevendo ali acho bem interessante eu fiquei pensando nisso pra mostrar pro cliente não sei se é uma boa ou não talvez pra um teste AAB talvez seja legal pra tu ver o comportamento do usuário talvez seja legal ainda não entendi como eu disse pra vocês mas parece uma ferramenta bem legal essas são todas as atualizações que o Dylan Field comentou nesse vídeo sobre o Figman e o Fig Jam todas as atualizações dele confesso que eu fiquei mais animado com o Auto Layout todas as atualizações que teve que o Auto Layout é uma mão na roda e pelas atualizações parece que vai ficar melhor ainda e também sobre qualquer outro Componentes Properties esse aqui também vai ajudar bastante a gente na hora de criar as variantes e você qual deles você achou mais interessante qual que você está mais curioso em saber como é que vai funcionar deixa nos comentários você já pode testar agora testa aí fala pra gente eu também tenho que testar não tive nem tempo esse vídeo faz quatro horas foi postado e eu não tive tempo de olhar ainda mas eu vou olhar e fazer uns vídeos sobre eles então por hoje era isso valeu